O potencial de repouso é a diferença de potencial elétrico entre as superfícies externa e interna do neurônio, que observamos quando o neurônio não está emitindo potencial de ação. Ou seja, é o estado do neurônio que antecede a possível geração do impulso elétrico. Por isso que se chama repouso. Embora leve esse nome, potencial de repouso, na verdade é um processo bem dinâmico, bem ativo. E aqui veremos os processos fisico-químicos que levam ao potencial de membrana de repouso, para entender esse momento que antecede a possível geração do potencial de ação. Por causa disso, é necessário que você tenha visto o primeiro vídeo sobre potencial de ação. E só depois venha para essa segunda parte. Para a nossa discussão, vamos fazer um corte transversal na célula nervosa, digamos ali naquele local do oxônio. E vamos usar essa seção transversal como nosso modelo. Utilizando esse corte transversal, vamos nos situar nele. Então, a gente tem a porção branca representando o espaço intracelular, e o que está fora da borda preta é o espaço extracelular. Veja, o potássio é o principal cátion intracelular, enquanto que o sódio é o principal cátion extracelular. Veja que no líquido do espaço intracelular, que é o citoplasma, temos uma grande quantidade de potássio. E como o citoplasma é eletroneutro, temos os ânions que acompanham o potássio. Note também que essa quantidade de potássio é muito superior à quantidade extracelular. Isso vai ser muito importante daqui a pouco. Um perfil similar é observado para o cátion sódio. Mas no caso desse cátion, é bem claro que há muito mais sódio no espaço extracelular do que no intracelular. Este compartimento líquido, o espaço extracelular, o líquido do interstício, também é eletroneutro, devido aos ânions e mesmo número que acompanham o sódio, especialmente o ânion cloreto. Falando especificamente do potássio, como a concentração de potássio dentro da célula é maior do que fora dela, temos um gradiente químico de difusão para o potássio se deslocar do meio intra para o meio extracelular. Isso ocorre via transportadores de potássio, que promove seu lento vazamento. Está meio dormindo ali o transportador de potássio. Qual a implicação disso? Note que a perda de potássio pela célula representa a perda de cargas positivas para o exterior. Potássio é um cátion, não esquece disso. O que cria, inevitavelmente, um potencial negativo dentro dela. Mas onde? Exatamente na superfície celular interna, além de um potencial positivo na superfície externa. Mas a difusão de potássio para o exterior da célula não ocorre desenfreadamente e para sempre. Ela tem uma hora que para. Quando para? Ela é impedida quando a eletronegatividade intracelular aumenta, mesmo que ainda exista um gradiente químico favorável para o potássio sair. Ou seja, mesmo que a concentração interna de potássio ainda seja maior que a externa. Mas por que isso? Porque as cargas negativas dos ânions intracelulares vão gerar a retenção do potássio. Há também vazamento lento de sódio para dentro da célula. Mas isso ocorre em uma magnitude muito menor quando comparado ao vazamento de potássio para fora da célula. Por quê? Porque a membrana do neurônio é cerca de 100 vezes mais permeável ao potássio do que para o sódio, como existem algumas evidências observadas, por exemplo, em alguns mamíferos. Veja, vaza mais potássio de dentro da célula do que entra sódio, por esse modo lento e passivo que a gente vem conversando. Comparando esses eventos que envolvem o sódio e o potássio, fica claro então que a permeabilidade da membrana ao potássio e o seu movimento são mais significativos na geração do potencial de repouso do que o movimento e a permeabilidade ao sódio. Na membrana, temos também a presença da proteína sódio-potássio-adenosina-trifosfatase. Oi? O que mesmo? Bom, você conhece, tá? É uma proteína apelidada carinhosamente de bomba de sódio e potássio. Ah, mais fácil, né? A atuação da bomba contribui com a manutenção da eletronegatividade no lado interno da superfície da membrana. Isso decorre do fato da bomba transportar contra a gradiente 3 íons sódio e 2 íons potássio. Em outras palavras, a bomba transfere 3 sódios para fora da célula contra a sua tendência de difusão para dentro ao passo que internaliza 2 potássio que é contra a sua tendência de difusão para fora. Como é contra a gradiente, é necessário gastar energia, é inevitável. Da onde vem a energia? Vem da hidrólise, da quebra, de ATP. Pensando na quantidade de cargas que trafegam de dentro para fora no caso 3, pois são 3 sódios transportados e de fora para dentro, no caso 2 cargas positivas oriunda dos 2 potássios temos a perda de uma carga positiva resultante do interior da célula contribuindo então para a manutenção desse perfil de potencial de repouso. Que perfil? O perfil onde temos o lado interno da membrana negativo e o externo positivo. Pessoal, vamos resumir essa história? Então vejam. Considerando a permeabilidade diferencial da membrana aos cátions sódio e potássio no repouso vemos uma perda de cargas positivas pela célula pelo movimento mais significativo do potássio para fora do que pela difusão do sódio para dentro. Além da participação da bomba de sódio e potássio que acaba sendo eletrogênica pois gera déficit de carga positiva na célula ao transportar 3 sódios para fora enquanto que transporta 2 potássios para dentro. Esses processos em conjunto explicam o registro de um potencial de repouso de membrana negativo como por exemplo o menos 70 milivolts como mostrado no gráfico. Vejam que é o valor que a gente tenha adotado como referencial embora possam ser outros. Vale lembrar que embora o nome seja repouso fica notório para a gente que na verdade é um processo bem dinâmico e ativo e que é o estado do neurônio que antecede então a emissão de um potencial de ação. Música 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 Música